Boa tarde, boa tarde rapaziada, boa tarde bonitonas Então galera, estou indo buscar o tanque, que está pronto né Lembra da história que eu tinha comentado no vídeo aí Que tinha dado uma bolha ali, que tinha que mandar repintar de novo ali Então, acabei descobrindo porque estava dando bolha Adivinha, fiquei puto da vida mano Estava cheio de furos naquela porra do tanque lá, um furinho pequeno E alguma merda o antigo dono deve ter feito né cara Alguma quedinha parada ou daí fizeram uma gambiarra ali Mano, fiquei com tanta raiva na vida velho Aí o que o cara da oficina disse para mim Tem dois opções cara Ou tenta recuperar ela, mas é muito arriscada Recuperar né, porque era muito furos, mais de 100 furinhos cara É foda né Aí Ainda bem que eles tinham uma outra tanque zeradinha também Aí eu falei, ah então melhor arriscar e comprar outra ali E mete pau aí Aí acabei comprando outro tanque Com ele E mandei pintar ela Aí eu vou mostrar para vocês como é que era o tanque ali Certo? Daqui a pouco nós chegamos lá Daí faço uma filmagem dela lá Beleza? E vamos comentar sobre MotoGP nesse final de semana também galera Domingão Eu e mais alguns motofilmadores aí Estaremos lá Marcamos 360 lá Pra galera que quiser trocar ideia com nós ali É só colar lá e E é nóis É isso aí rapaziada Logo logo eu faço mais uma filmagem chegando lá na oficina do Claudio Beleza? É nóis Olha aí rapaziada Como é que tá o bagulho aqui ó Tudo feito, como é que chama mesmo? Foi feito na spotter e depois passaram stand Aí ó Ó cheio de furos aí rapaziada Por isso que tava dando um bolo aí Fizeram uma gambiarra aqui mesmo né Ó o tanto de massa aqui véi Nossa véi Aí o tanque novo aqui Que eu mandei pegar outro tanque E mandaram pintar aqui ó Foi mandado Ficou bonito agora Ó indico vocês aí ó Mandar pintar com o Claudio aqui ó Que o cara manja aqui hein Meu caralho hein Qualquer dúvida aí ó Entra em contato comigo aí Que eu passo o endereço dele aqui Que o cara manja mesmo Tá feio o negócio aqui véi Nossa mas na hora que eu fiquei sabendo O negócio aqui fiquei né cara véi Como é que pode né cara Opa Tranquilo Tudo rachado aqui já véi É spotter não pode usar no tanque Ah é Porque é feito pra usar no carro O carro não vai gastar Aí ele puxa o furo lá Aí eles pegam e dão massa Não estraga Porque daí ele tampou os buraquinhos e tal Beleza Mas no tanque a gasolina Começa Nem que estanhe Tá certo Pra fazer no estanho Um furo desse daqui Tem que bater ele pra dentro Bate ele pra dentro E daí estanha Só um dois furinhos Daí dá certo Agora um monte desse Como ele tá ressaltado aqui O estanho fica fino Na hora que lixa E daí com o tempo ele começa Solta Da infiltração aqui Aquele dia o furo era aqui Um era aqui O outro era aqui O teu Tipo dois furos desse Começou a vazar Verdade É isso aí né Não pode usar Spotter não se usa em tanque Nunca né Tem que desamassar com a alavanca Por dentro Demorou Ah não demorou então Agora é só montar A motoca aí De volta e Fim de semana Fim de semana Tamo no MotoGP Nessa porra aí Então Isso aí rapaz Próximo vídeo Voltando galera Então galera Você viu a fita Do tanque Uma gambiarra do caralho Aquela porra ali Mas o importante É a gente Já dei uma resolvida Nela né Ô caralho Esse buracão E ó Tanque já tá aqui Zerado meu irmão Aqui nós mata A cobra e mostra Essa porra Né Um dia que eu for vender A moto Eu não quero Nada escondido Assim Gambiarra não Aqui nós mata A cobra e mostra Tá tudo zerado Certo Agora Chamei um carreto Ali Pra levar Até a oficina Da Força Livre Ali Fazer uma montagem Nela ali Eu tenho que fazer Uma montagem Do tanque Trocar a relação Já Que eu já Encomendei O kit de relação E trocar as rolhas E o filtro Certo A moto vai ficar zerada De novo aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Tchau